Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tio Danza aqui. Galera, instalei hoje, depois de um bom, 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 bom tempo mesmo, o Dead by Daylight. Pra quem não sabe, o Tio tá sem abrir as lives devido a algum problema no computador de live. Esse que eu tô fazendo o teste aqui é o de trabalho e eu não vou tentar ficar mescando tudo. E hoje eu testei um pouco o Dead by Daylight, o PTB, o pessoal fala que é a versão teste, a versão pública de teste. Com a Hilux Streamer na Twitch também, tá? Vou deixar o canal aqui no link, no link não, o link na descrição. E aí a gente tava testando algumas coisas pra ver se eu consigo puxar em live, mas infelizmente não dá. Quando eu instalei o OBS, cara, o OBS já jogou as paradas tudo no alto e o DVD também. Mas eu sei que não tanca, então eu diminui tudo. Então o jogo não tá no seu gráfico lá no alto. O OBS também não vai tá com uma qualidade muito boa, então eu já peço desculpa pra vocês, né, por acaso disso aí. Mas vamos lá, cara. Eu vou tentar pegar o teste aqui desse novo Vecna, né, da versão Dead by Daylight Dredge... Como que é? Caverna do Dragão? Mas tem o termo Dijon Dragons? Dijon and Dragons? Como é que fala, mano? Enfim, D&D, né, mano? Vou lá, vou jogar de assassino. Lembrando que o primeiro teste eu fiz com a Hilux, cara, a gente teve que parar porque travou tudo. Travava muito o que a gente tava tentando fazer em cal com o OBS aberto e tudo mais. E, cara, não foi, não tocou. Tudo bem que eu tava trabalhando, então eu acho que algumas das coisas em aberto zoa demais. Depois eu tentei, cara, ainda assim. Aí agora eu fechei tudo, terminei os trampos, reiniciei o computador na máquina, tá zeradinha. Vamos embora. Eu vou pegar uma personalizada. Eu não vou pegar com outros players que queiram estar fazendo teste, porque eu vi que o pessoal entra no teste. Foi pro gancho, já vaza fora. Ou acontece alguma coisa, já vaza fora. Então, eu vou chamar os boot mesmo. E é isso. Vi as atualizações meio por cima. Não assisti a live de 8 anos, Dead by Daylight, mas... Eu vi aí o Castlevania. Nossa, velho, minha educação tá foda, hein. O Hira, né. Hira no Moon também, que comentou sobre essas atualizações, as lives. Ele falou, tio, eu vou assistir, eu te conto. Mas a gente nem conversou ainda. Então, de pouquinho em pouquinho a gente tá testando. Mementinho, né. Cara, e outra, viu. Eu tô um bom... Cara, eu tô muito, muito tempo sem jogar. E hoje no teste, meu, esqueça. Os boot. Me jantar, cara. Praticamente, acho que... Mano, eu acho que só na segunda que eu consegui matar um boot. Só na segunda. E o mapa, acho que tá no mapa aleatório, né. Eu não mudei isso. Ah, é o que me ensinou a mudar. Vambora, gente. Vamos testar, vamos ver se vai tá travando muito. Beleza. Cara, não liga pras habilidades que eu coloquei ali do canto, tá? Tá tudo zoado. Ó, o jogo fica dando umas travadinhas. Mas o seguinte, mano. É... Eu esqueci o que ia falar. Parece que eu voltei quando eu abrir as lives. Quando eu abrir as lives, no início... Eu tinha que jogar só de killer com essa qualidade. Porque o meu PC não tancava. Eu não sei se tem gente aqui. Ó. Oi, Bill. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Desculpa. Não coloquei um gancho, o outro até consegui colocar mais dessa vez 1 fica, 1 fica, abriu o portão Nossa, sério que eles abriu o portão lá do outro lado? Já até abriu o portão, ah, já fugiram já Saiu, caralho, mano, muito difícil, velho Muito difícil, velho, muito difícil Cara, que jogo louco, mano, que jogo louco Mas eu vou manter assim E aí eu vou fazer outro vídeo aprendendo a jogar com ele Não sei as pegadas, as babadas, os trem Mas eu vou aprender Primeira partida não deu certo A segunda eu acho que foi com que a Hilux conseguiu levar uma partida Mas ela demorou muito, porque a gente tava testando Então tipo, não colocava no gancho e tudo mais Mas foi muito louco, mano, muito, muito louco E lógico, são habilidades que eu nem sei como que funciona Tanto que eu vi que o lance deles é tentar atrasar o foco O jogo é lascar com os gem Mas eu não tenho muito personagem, eu não comprei muito personagem Então o que apareceu não tem muita informação, eu só coloquei E aí a gente vai testando, beleza? O próximo eu acho que eu vou testar jogar do sininho lá, que eu sempre esqueço o nome dele E vamos ver como é que vai ser, se eu vou conseguir lembrar de jogar com ele Tá? Mas eu gostei Tô gostando de jogar E eu acho que eu vou fazer umas lives Não umas lives não, umas gameplay meio em off mesmo E aí eu vou soltando aqui no YouTube Então se vocês sabem jogar, quiser jogar com o tio É... já manda aí um salve Eu vou deixar o nosso Discord na descrição também Quem quiser me ensinar, fica à vontade Eu não tenho crise Não sendo uma pessoa tóxica, nem ofensiva, nem nada Tá super bem convidada pra jogar junto E... e vambora Tamo junto, beijo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho